Até o ano passado, o investidor que tivesse qualquer valor aplicado na Bolsa de Valores era obrigado a declarar no Imposto de Renda. A partir deste ano, a regra está diferente, mudou. Só precisa declarar quem vendeu mais de 40 mil reais em ações ou teve lucro acima de 20 mil por mês. Vamos dar uma olhada. A novidade agradou pequenos investidores, como o Pedro. Antes, por exemplo, no ano passado, eu era obrigado a estar declarando a mesma quantidade mínima de ações para o IR. E hoje eu não entro mais nessa regra. Hoje eu fico isento de ter que declarar a parte de renda variável, o que facilita muito na hora da declaração de IR, porque a parte de renda variável é só uma delas. Até o ano passado, o contribuinte que tivesse qualquer valor aplicado na Bolsa de Valores, mercadorias, futuros ou similares, era obrigado a declarar o Imposto de Renda, mesmo se tivesse tomado prejuízo ou apenas comprado ações no ano anterior. Neste ano, a regra mudou. Segundo a Receita Federal, o investidor da Bolsa de Valores com operações de venda de baixo valor ou que não teve lucro está isento da obrigação de declarar Imposto de Renda. Assim, só deve preencher a declaração quem vendeu mais de R$ 40 mil em renda variável ou quem teve lucro de qualquer valor na venda acima de R$ 20 mil por mês. O coordenador da Comissão Nacional do Imposto de Renda do Conselho Federal de Contabilidade esclarece que a medida é um incentivo principalmente aos novos investidores. Se você não teve venda acima de R$ 40 mil, mas teve lucro de R$ 20 mil e pagou imposto, você também deve declarar. Então, isso é bom que educa também o investidor a acompanhar os seus negócios, mas sem esquecer que o ganho gera imposto e gera obrigações. Adriano ressalta que, embora pareça uma parcela pequena da população a ser beneficiada, é um público que tem crescido no Brasil. 80% do público hoje é de investidores em torno de R$ 1 mil de movimentação. Então, para não desestimular esse investidor e o ingresso de novos, é que preferiu-se ampliar a base dessa obrigatoriedade de declarar. O especialista também deixa a dica. Na dúvida, melhor tirar as dúvidas com um profissional. Como esse é um assunto complexo que envolve vários títulos, não apenas ações, mas outros que são vendidos na Bolsa, na dúvida, procure um contador e evite problemas com o leão. Tá certo?